Noite de domingo, ônibus da Polícia Penal, agora na PCE em Cuiabá, lotado. 24 mulheres presas com carteirinhas falsas e novamente 5 delas com drogas. 24 mulheres. Você observa nas imagens de André Rezende, aqui no CISC Verdão, em Cuiabá. Todas elas encaminhadas pela Polícia Penal da PCE. Muitas delas, já é a primeira, segunda e a terceira vez que são encaminhadas por uso de documento falso para entrar no presídio. Carteirinhas falsas, entorpecentes, todo domingo fazem parte do cotidiano dos presídios de Matosso. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães e Serginho Lapada para o SBT Comunidade. Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães e Serginho Lapada para o SBT Comunidade.